E aí, Didi, já tá mais avançado que a cura do corona, cara? É o canal hit dos bailes, só o Mandelão avançado. E aí, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Uma lata vazia. Sabe o que é isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho. Vambora, hoje é sexta-feira, caralho. Dia de bafora. Quer fuma meu bag? Bafora meu lance. Bebê meu goró, caralho, pirã. Ajoelho e mamãe. Vai, vai, minha, bocanha. Cuidado com o dente, por favor, não. Aí, porra. Começa a mamãe. Começa a mamãe. Começa a mamãe. Taca pica no xerecão. Taca pica na xerequinha. Taca pica no xerecão. Taca pica na xerequinha. Taca pica no xerecão. Taca pica na 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 xerecão. Bebê meu goró, caralho, pirã. Ajoelho e mamãe. Vai, vai, minha, bocanha. Cuidado com o dente, por favor, não. Cuidado com o dente, por favor, não. Cuidado com o dente, por favor, não. E aí, Didi já tá em... Tá mais avançado que a tua corona, caralho Sabe isso? Uma lata Vazia Sabe o que? Você viu isso? Sai ligado, né? Chacoalha a lata, caralho Vambora, hoje é sexta-feira, caralho Dia de baforão Quer fuma meu beck? Baforão meu lance Beber meu goró Caralho, pirã Ajoelha, mama Vai, vai minha bocanha Cuidado com o dente Por favor, na Aí, porra Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Taca pica no xerecão Taca pica na xerequinha Taca pica na xerecão 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 Beber meu goró Caralho, pirã Ajoelha, mama Vai, vai minha bocanha Cuidado com o dente Por favor, na Taca pica na xerecão Taca pica na xerecão Taca pica na xerecão